Ah, tem um poço. Eu acho que esse poço aqui serve como... Passar em secreto? Não. Corte de caminho. Tem que abrir pelo outro lado essa porta. Aqui não é o primeiro poço que a gente encontra, né? Fragmento. Dois de três. Ah, ok. Acho que esses fragmentos aí a gente ganha mais uma poção pra usar, né? Imagino. Parece quebrado. Opa. Mais um panfletinho. Tá. Piscando. Pior que não dá pra entender, né? Evasão. Momento seguro. Vulnerável. Quando tá vermelho. Dano sofrido. Quando tá verde fica 100%. E se tiver vermelho a gente dá uma 150% de dano. Pode bloquear. Não pode bloquear. Estabilidade normal ou baixa. Técnica especial. O que que é isso? Sem segurança. Baixa estabilidade. Estabilidade mais dano. Tá, página 28 isso aqui. Eu não tinha visto o outro lado, né? O que que é isso? 29. Debaixo do poço. Ah lá. Entrar. A gente não achou isso aí, não. Eita, caramba. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Mano, esses bichos de escudo. Como é que a gente mata? Ó, de novo esse negócio. Cada vez que a gente bate, faz um som diferente. Estranho. Então, uma flor. Tá, beleza. Abrimos um mini-cord de caminho. Seria até uma boa eu salvar o jogo, né? O que você estava olhando por esse canto? O que que tem aqui? Tem uma passagem secreta? Olha lá. Eu estou olhando para o chão. Estou com uma coisa debaixo da terra. O que é isso? Ai, inimigo. Nossa, eu fiquei encarando. Eu fiquei olhando assim. Tipo, o que que é isso? Nossa, que mentira. Eu já tinha saído já. Tá, onde que eu morri? Ali embaixo. Deixa eu pegar minhas coisas. Mano, o que que é essa raposa? Ainda não entendi. O que que a gente está ganhando? Esses itens aí que... Tem uma raposa aqui. Isso é uma carta? Nossa senhora, mas... Cadê? Tempo de invisibilidade, não tem não? Xisui, já morri. Pega a chave. Pega, pega. Desce. Meu Deus. Sobrevivi. Que isso? E eu, hein? Que essa área aqui? Será que a gente usa as flores? Cadê aquela flor que a gente já pegou? Flor. Flor. Vai ter um lugar totalmente novo aqui. Atual arruinado. Anexo da biblioteca. Eu matei o Twitter. Meu Deus. E já refilo, eu não refilo não. Por que que eu refilo? Eu, hein? Opa. Ah, é uma escada isso aqui. Nossa, como é que eu ia descobrir que tem uma escada nesse canto? Ai, meu Deus. O que que tem aqui nessa área? É... Nossa senhora. Gigante. Tá, essa área parece mais tranquila, né? Os bichos morrem mais rápido. Será que aqui a gente vai ganhar esse... Esse negócio do gancho aí? Ué. Esse canto aqui que eu entrei. Ué. 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 Nossa senhora. Levantou do city. Tudo pra matar esse pássaro. Bota aqui. Não gostei desse corvo. Nossa, não tá curando nada. Agora que eu vi. Ué. Deixa eu abrir o baú. Cogumelos. Nossa, esse bicho não vai me largar agora. Mano, tem mais pássaro ali daquele lado. E como é que eu... Passarei esses bichos mais facilmente? Tem como? Eu já tô meio perdido já. Essa área aqui a gente não... Já é fora, né? Essa área aqui já é totalmente fora do lugar que a gente tava. Eu não sei se é uma boa ideia a gente vir, né? Realmente eu não sei. Agradecido, agradecido. Eu não tenho cura. Praticamente eu não tenho vida. E os save estão meio longe. Quer dizer, não. O save não tá tão longe assim, mas... O problema é você matar esses bichos tudo de novo. A câmera girando. Uma chave. É, daqui a gente não sabe do que é essa chave não. É melhor... Era melhor eu ter matado esse bicho. É aquele negócio lá no frisbee dentado, né? No Harry Potter. Meu Deus, igualzinho. Pronto, agora sim. Usa a chave que a gente pegou ali no cantinho. Onde que isso aqui vai dar? Não sei. Baú. Mais um frasco. Abrimos um... Quarto frasco de vida. Mano, é muito Dark Souls isso. Não tem como não comparar. Tá diferente, então. Ele explode também. Nossa, é mais perigoso ainda, então. Por enquanto, eu tô curtindo bastante ele também, né? Ele tá bem divertido. Exploração interessante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. Eu vou vir a falecer. Isso, passou uma moto na hora. Eu tenho que acertar as costas? Como é que é o certo esse bicho? Olha lá, o Siri vindo. Os bichos não vão me largar mesmo. Acho que eles me perderam por um tempo. Ah, não. Elogiei muito cedo. Tá, chegamos nesse monolito estranho. O que eu preciso fazer nele? Não. Não. Nossa, não posso nem fazer o rolamento em paz aqui pra correr. Tá, não tem muito que eu possa fazer aqui, eu acho. Ah, mais um call de caminho. Ai, velho. Olha isso. Não tem nem tempo de invencibilidade pra interagir com as coisas. A gente explodiu, literalmente. Tá, eu tava aqui zoando, né? Esses escaranguejos falando... Agora eu mato esses escaranguejos de boa. Eles não fazem nada. Aí eu simplesmente faleço. Dá pra abrir, dá pra abrir. Agora eu só preciso eliminar esses pássaros aí, que se não... Nossa, eu preciso de um save urgente. Eu tô literalmente um hit pra morrer, não tenho... Agora realmente eu não tenho vida, não tenho cura. Eu não sei se eu vou subir agora. Aí fica aquele medo, né? De... De explorar. Nossa, pior que os bichos estão mais altos mesmo. Eles ficam mais altos e eu não acerto eles. Eu queria um arco e flecha, qualquer coisa, né? Ficar gastando bomba toda hora é meio complicado. Mano, esse bicho é gigante mesmo? Ele me puxou? Nossa, pegou no andar de baixo a bomba ainda. Não acredito. Fiz uma conquista até. Mano, eu só quero chegar num checkpoint. Me largue. No way, que tem um checkpoint mesmo. Nossa, tinha uma passagem secreta ali. Pior que eu pensei em olhar nos cantinhos ali. Só que eu ficava tipo, mano, será mesmo que tem? E tinha. Boa. Agora a gente tá bem. Tá, o que a gente precisava fazer aqui? É. Eu vou pra outro lugar. Esse lugar aqui não parece... Que a gente vai fazer muita coisa. Já fez praticamente tudo que dá, né? Caminho. Já veio pra cá? Não veio pra cá, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um boneco aqui? Eu acho que... Talvez eu tenha uma ideia do que que sirva esse boneco aí, mas ainda assim... Como assim? O pedaço... O que é que é aquilo ali? É uma porta? O que é aquilo ali? O que é aquilo? Pera. Eita, caramba. Aqueles negócios que eu tô... Matando ali, ele deixa aquele pilar... Dessa sentinela, sei lá. Tá aí esse canto aqui também Mano, não era pra fazer alguma coisa aqui Ô meu Deus Opa, tem alguma coisa pra cá Olha Nossa, tá cheio de passar em secreto esse jogo Guardiões, protetores da câmara que sabem usar magia Velas podem ser apagadas A meiranha e safiracina Espera, safiracina Não se engane, a marca no dorso delas é um truque Tá, o que é aquilo ali embaixo? Aquelas placas amarelas? São... Se transformam em um altar, é isso? Debaixo do poço... Tá, daqui é outra coisa A toa arruinado, que é onde que a gente tá Mais uma moeda Posso abrir aqui já também Aí Mano, sacanagem esses bichos me acertarem enquanto a gente tá no meio da animação ainda Eu acho que pode ser Deixa eu ver se a gente encontra o mapa aqui Florestas por aqui, talvez? Só que não faz sentido A gente já tem que encontrar o mapa dele Aqui, né? Foi aqui que a gente encontrou Só que o mapa... Eu consigo usar o mouse? Não consigo usar o mouse Mano, ia ser muito mais fácil pra gente apontar com o mouse Mas acho que é ali, ó Floresta para o leste mesmo Só que a gente já foi lá, né? Foi o primeiro lugar que a gente foi Eu não terminei de olhar esse canto aqui também Esse canto aqui com a água Eu devia ter terminado de olhar Não parece que a gente possa fazer muita coisa por aqui, né? Mas... Enfim Mano, como é que a gente chega naquele baú aqui embaixo? Ah, a gente pode abrir um corte de caminho Nossa, eu já falei que a gente devia ter vindo aqui antes Corto um belo de um caminho Ó, ali pra cima A gente não consegue ir, né? Tá, aqui é o máximo É, só isso, então Eu não acredito que eu... Eu voltei tudo E eu podia ter aberto esse corte de caminho Ó, a gente pode entrar na casa antiga agora, então Ó, poço, página 29 Que a gente ainda não foi Ah, ele marca as páginas Agora que eu vi Deixa eu ver Campanário Ó, as interrogações São essas áreas Que tem o negócio amarelo lá O quadrado amarelo E não tem nada Vamos ver o que tem nessa casa É uma casa mesmo Um De dinheiro Nossa senhora, tá rico, hein? Opa Nossa, finalmente o escudo Demorei, hein? Pra liberar o escudo Demorei muito Ó, mais uma porta Brilhosa Brilhosa Nossa senhora Uns caminhos tão óbvios E eu nem penso em olhar Uma Presa Ó, os itens estão vindo aqui pra baixo Eles Parecem ser alguns itens Coletáveis Pra poder vender Talvez Quem sabe Eita Casa de agulha Agora eu vou ter que atacar Todas as caveiras É isso mesmo? Nossa, acertou os dois ainda Pimenta Perigo Perigo Ai Na teoria, né? Nossa senhora Eu devia ter tacado uma bomba, né? Por que eu não taquei a bomba? Nossa, mas o negócio me pega de muito longe Eu tenho que passar muito rápido, sei lá Mira Pelo amor Jesus Eu vou tentar matar esse porco primeiro E depois eu vou Ir atrás desse negócio aí Desse tiro Mano, que negócio chato Aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Boa Já eliminamos um bicho chato Meu Deus Finalmente Ah, eu não sei Valeu a pena? Valeu, valeu, valeu Valeu muito a pena Outro cartão Ataque, defesa Pera A gente pode A gente usa esses negócios Nos altar E melhor A gente ganha mais ataque A gente ganha mais defesa Vida, poção E tem esses outros dois Que a gente ainda não sabe o que faz Interessante Essa não Pontos de vida Você morre Tente ser forte assim Três de ataque Três de defesa Cavaleiro do jardim Você consegue Olha, aqui tem esse negócio aqui estranho Que parece um porta-copo Muita coisa, muita coisa Profundezas do poço Agora Cadê o mapa? Aqui Entramos ali Agora temos Um progresso aqui Temos o mapa Desse lugar Esse bicho eu já conheço Tá, mas eu tenho quase certeza Que Esse poço aqui Vai ser tipo Um score de caminho Tá Salvamos o jogo Aqui embaixo E como é que eu faço Pra usar os negócios Oferecer Olha lá É só gastar Mas será que daqui dura Por mais tempo? Ele é infinito? Como é que eu saberia? Daqui dava poção Não era? Nível 1 Poção 2 agora Não Não é pra gastar isso Aí daqui aumentou o ataque Que também é muito útil Esse daqui aumentava O que que aumentava? Ai meu Deus Toda hora clicando errado Aumentava a vida Acho PVE Tá Eu acho que aumenta Permanentemente Espero que sim Se tiver aumentando aqui E eu perder tudo Eu vou ficar tão bolado Mas acho que é permanente sim Tá 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 acabando Tá acabando meu dinheiro E esse último aqui Fazia o que mesmo? Mana? Deve ser mana, né? Ponta de magia Só que a gente não tem magia ainda Então Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Nossa, agora sim A gente tem um progressinho melhor Mapa Susso Passar um amigável Que adora comer Ge... 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 Gelesmas Carapinho Car... Ah, é aquele lugar que a gente tava Carapão Carapão é casca grossa Mas carapinho tem camadas Enviado Mais perguntas do que resposta Tá A gente entra daqui, né? Ah lá Tem uma Se eu tivesse visto isso A gente ia saber Que já tinha uma caverna Pra passar em secreto Aqui, ó Dá pra ver uma caverna ali Aí vai sair aqui atrás Tá Não tem mais nada Pra esquerda mesmo A gente precisa ativar Esses quatro pilares E ativar o negócio lá no meio Agora como Não sei Ó O portão a gente já veio Abriu esse portão A outra caverna ali Que eu já fui Eu só não sei como é que a gente chega no Ai Acho que é por aqui, ó Que a gente chega no baú Que tem aqui no meio Domínio do sapo Tem mais coisa pra direita aqui Que eu nem tentei Enfim, né? A gente não tá lá agora Nossa, agora sim, hein? Que diferença Vai cair aqui Não Ok Um corte de caminho Mano, tem muita coisa pra acontecer nesse jogo, hein? Mano, que chato essas máquinas Tá Tá, aqui eu consigo Abrir outro corte de caminho A gente tá fazendo um belo de um progresso Por esse lugar aqui, hein? Ali acho que é pela água que a gente chega, né? Ai, cai na água Aqui é pela água que você fica, né? Tá, aqui eu consigo Peraí o cara Ó Fala Vamos voltar rapidinho. É aqui, é aqui que a gente chega lá naquela, no baú. Nossa, fiquei com cara com esse baú aí, não é possível. Seguindo reto. Nada, parece que nada. Tinha um papel que falava sobre apagar vela. Agora, acho que não é aqui que era esse negócio das velas. Tá, a gente veio aqui. Eu não vim pra esse lado aqui. Aqui a gente veio. Tá, é pra cá que vai ter que vir, né? Tem uma escada. E aqui tem algum tipo de boss, parece. Ok, obviamente eu vou passar aqui pra salvar o jogo antes, né? Calma, e ali em cima? Como é que a gente chega? Como é que eu chego ali em cima? Por aqui. Tá, eu acho que talvez eu tenha uma ideia. Boneco aí, não sei o que faz. Tá, não é aqui. Onde que eu tô? Eu tô na área de interrogação. Ó, eu tinha que passar... Tem uma passagem secreta aqui atrás, eu acho. Lá, vamos voltar. Só que como é que a gente passa essa passagem secreta? Na água, talvez? Ó, vamos lá. O que que... Ai, eu tô aqui. Tá, eu tô aqui. E eu não ativei a... Lanterna. Opa. Opa. Como é que eu uso a lanterna? Tá junto com o escudo? Tá junto com o escudo. Ai, que legal. Ou seja, a gente pode vir agora nessa parte. Não, nessa parte não, né? Tem que voltar mais um pouco. Hã. Agora a gente pode passar em lugares escuros que não dava antes. Nossa senhora. Puxou rápido. Opa. O que é isso? Nas profundezas da terra. Lanterna. E esse lugar aqui a gente não veio ainda, eu acho. Será que é esse lugar que a gente tá? Tem um monte de marcação aqui já feita. Olha, tem esse caminho... Nossa senhora. Tá, pelo que dá dano pra entender, o jogo tá sendo explicado por... Por essas imagens, né? Por esse panfletinho aí, pela ser revista. Ah, olha só onde que a gente veio parar. Ah, olha só onde que a gente veio lá. Ah, olha só onde que a gente veio lá. Ah, olha só onde que a gente veio lá. Ah, olha só onde que a gente veio lá. Ah, olha só onde que a gente veio lá. Ah, olha só onde que a gente veio lá. Ah, olha só onde que a gente veio lá. Ah, olha só onde que a gente veio lá. Ah, olha só onde que a gente veio lá. Ah, olha só onde que a gente veio lá. Ah, olha só onde que a gente veio lá. Legenda Adriana Zanotto